Toyota Bandeirante, Azul Smurf, a famosa Smurfette, até que enfim uma caminhonete para me chamar de Smurfette, vai ser essa bandeirante aí ó, você já se perguntou o que acontece se você andar o câmbio sem óleo, ou a caixa de transferência, ou qualquer componente que precise ser banhada a óleo, você andar sem lubrificante, olha quem chegou, o apresentador. Muito bem, olha o que nós temos aqui, Toyota Bandeirantes e olha isso gente, sem óleo na caixa de transferência, sem óleo. Banguelou as engrenagens, banguelou. Vamos ver o seguinte, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Partida. Olha aí. Gata ré. Ligado, desliga. Qual foi o sintoma que ela apresentou? Engatava todas as marchas e o carro não saia do canto. Você viu por quê? Porque a transferência de força do câmbio para os cardãs passa pela caixa da tração ali. Entendeu? Já de novo, a transferência passa pela caixa de transferência obrigatoriamente. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O cardã traseiro da Bandeirantes, ele é deslocado para a direita. Está vendo? Deslocado para a direita. Por isso que o diferencial também é deslocado aqui para a direita. Como obrigatoriamente tem que passar pela transferência e aquela engrenagem banguelou, ficou sem nenhuma ligação. O carro não ia nem para frente nem para trás. Engata todas as marchas e não sai do canto. Beleza? Inclusive tem um inscrito nosso lá em Manaus. É região 92 o DDD dele. Está com esse W4 desse jeito. Eu tenho até que ver se eu acabei de falar para ele, resultado, alguma coisa. Cara, deve ser problema na caixa de transferência, igual aqui, na tração. Beleza? Então, o que tem que fazer agora? Bom, primeiro colocar óleo em todas as caixas. Aquela ali já acabou. Aquela não presta mais. Aquela ali já foi para o espaço. Trocar aquela caixa de transferência e revisar o restante dos componentes. Beleza? Então, após a vinheta, vem comigo para a gente conferir esse serviço aí. Vem comigo também. Como é que é? Aplausos, a vinheta, vem comigo também. Certamente que sim. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonete do YouTube. Sim, o seu canal preferido. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Está aí que se inscrever nesse canal. Você vê a introdução desse vídeo aí? Você vê essa introdução? Que coisa. Bandeirantes, engata e não anda. Engata abaixo e não anda. O cliente falou, troca a embreagem para mim. Mas eu vi que engatava ali. Aí no diagnóstico que eu fiz, eu pensei que estava com a alavanca no neutro. Já peguei caminhonete com esse mesmo sintoma, mas era só a alavanca da tração. A alavanquinha no neutro. Trocamos de lugar ali, fizemos todo o reparo e nada. Tira fora para ver o câmbio. A gente falou, vamos tirar o câmbio para ver o que aconteceu. Quando tirou a tampinha ali para tirar o parafuso que vai por dentro da transferência ali. Olha a nossa surpresa ali. Show de bola, né? Fala a verdade. Então é isso aí. Vamos lá na caixa de transferência. Que afinal de contas vocês estão querendo ver o resultado da caixa. Não é isso? Certamente que sim. Olha isso aqui, gente. Essa é a caixa de transferência. Ou a tração. Ou a tomada de força. Ou o nome que você chama aí na sua região. Da bandeirante. Certo? Muito bem. Vai aqui atrás do câmbio. O óleo do câmbio também não estava grande coisa. Olha só. O óleo do câmbio também estava bem ruim. Eu coloquei um óleo novo aí para dar partida para vocês verem. E olha a engrenagem aqui. Olha a engrenagem. Olha isso aí. Esse conteúdo aqui é só no BDA 4x4. Não adianta. E o interessante é que já até enferrujou. Olha só. Eu não sei exatamente que dia que deu problema. Enquanto o Célio saquei manete. Mas até começou a enferrujar aí dentro dessa oxidação. Nos dentes. E aqui, vocês sabem. A engrenagem tem aqueles dentes afiados. Não é mesmo? Ou melhor, afilados. Afilados. E aqui dentro foi o pior. A engrenagem ali banguelou totalmente. Olha lá. Banguelou totalmente. Banguelou. Olha lá. Como eu sou para vocês. Olha essa engrenagem da direita aqui. Essa engrenagem aqui da direita. Certo? Deixa eu ficar assim. Olha. Essa engrenagem da direita ali. Deixa eu arrumar uma. Melhor posição. Os dentes de engrenagem são como aqueles ali. Certo? Olha lá. E aqui sumiu. Acabou. Não tem mais dente. Banguelou total. E lá em cima tem os garfos. Olha lá no fundo. Está vendo um pouquinho só de óleo lá embaixo? Aquela cor característica de doce de leite. Por quê? Cheio de água dentro. Mas o nível ficou baixo. O óleo não chegou aqui em cima. E aí? Catapult. Olha eu fazendo. Olha o orientador que está fazendo força aqui. Está rodando. Olha aí o apresentador. Vai apresentador. Olha ele ajudando a gravar o vídeo. Vai. Roda para o outro lado agora. Isso. Força apresentador. Essa bandeirante. A bandeirante tem que ser bruto. Olha aí. Isso. Isso apresentador. Isso apresentador está muito forte. Então vocês estão vendo aí. Guerreiros do BDA. O que a falta de manutenção faz? Olha o meu irmão. Aí vocês. Antes que venham. Olha o óleo do câmbio. Isso aqui é o óleo do câmbio. Deve ser esse doce de leite aqui. Olha o óleo do câmbio aí. Aí guerreiros. O seguinte. Antes que venha algum escroto aí. Aqueles comentários escroto. Olha a mão do apresentador. Espera aí que eu vou mostrar sua mão. Antes que venha um engraçadinho aí. Fazer comentário criticando o dono. Que eu falei que isso não é para fazer. Faça comentários em relação à peça, ao serviço, ao modelo, ao exemplar em questão. Nada de comentário pessoal. É um absurdo. Absurdo ainda ter que falar isso. Muito bem. Essa caminete foi comprada. Olha. Está na garantia ainda. Pelo que o cliente falou para mim aqui agora. Ela foi comprada agora. E foi comprada com a promessa de revisão. Olha só. Promessa de revisão. Ou melhor. De revisada. Com a promessa de estar revisada. Nem óleo na caixa de transferência tinha. Que coisa né gente. Que coisa. Cadê aquele jornalista? Aquele da Picaretá. O jornalista Picareta do Brasil. O senhor Varnes. Cadê que ele faz uma matéria investigativa. Com esses. Com essas maquiagens de cá. Cadê que ele faz isso? Agora ele inventa uma fake news. Que uma fábrica como a Sheffler. Falou que só troca tensão com 200 mil. Aí isso ele faz. Agora um caso verdade como esse. Ele não dá nenhuma opinião. A verdadeira Picaretá a gente está aqui gente. Como é que ele anda a mão suja. Olha aí. A mão do apresentador que fez força ali rodando a engrenagem. Então guerreiros. Por que que eu disse isso? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. Disco de freio. Não está em bom estado. Munhão está com vazamento. Certo? Munhão desse lado também está com vazamento. Disco de freio também não está em bom estado. Óleo diferencial. Tudo com água. Vazamento do motor. Mas esse vazamento aí digamos que é acessório. Aqui vazamento grande de freio na traseira. Embuchamento estourado. Olha aí. Puxamento estourado. E outras coisas mais aí. Beleza? Então. O freio de mão da bandeira antes. Eu falei na live. Eu fui no... É esse sistema aqui ó. Esse sistema aqui. Então não funciona direito. Beleza? Olha o apresentador trabalhando aí. Isso é o apresentador. Vamos fazer o seguinte. Ah. Fala nisso. Olha só. O rolamento do cardan é novo. Ou seja. A pessoa que vendeu para o cliente. Troca um rolamento de cardan. E fala que está revisada a caminhonete. Interessante, né? Olha o muso. Ele quer trabalhar. Vai lá. Faz barulho aí. Essa caixa de transferência aqui. Essa caixa de transferência. É do mesmo dono. É um outro chassi aí. Que também tem o vídeo. Certo? Tem o vídeo desse chassi aí do canal. Terá em breve, aliás. Então vamos tirar essa caixa de transferência daqui. Vamos passar para aquela ali. Para fazer essa aqui rodar. Que é só uma revisão. E depois nós providencia para essa outra caixa de transferência. Afinal, está desmontada a caminhonete. E está precisando de uma revisão maior. Beleza? Mais uma vez. Olha o óleo do câmbio. Então, eu digo para vocês o seguinte. Vai comprar uma caminhonete. Primeira coisa que você tem que fazer ao comprar uma caminhonete. Troca total de fluidos. A não ser que o dono anterior te mostre uma nota de fiscal de serviço de peça que comprove a troca recente. Se não, primeira coisa a fazer. Troca total de fluidos. Beleza? Revisão pós compra. É isso. Bicada no like, né? Um vídeo desse aí merece uma bicada no like. É, um vídeo desse aí merece uma bicada no like. Eu comentei durante o vídeo que essa caminhonete foi vendida como revisada. Muito bem. Ela não foi revisada. Depois, agora que eu fiz uma avaliação mais profunda. Falei com o cliente, mostrei o vídeo. Mandei um vídeo para ele. Fiz uma videochamada. Explicando tudo como estava a caminhonete dele. Ele quase puxou os cabelos, né? Ah, comprei como revisada. Muito bem. Ela não foi revisada. Ela teve serviços feitos pelo Zeba. Isso mesmo. O Zeba passou aqui e deixou suas patinhas suídas. Vamos lá olhar. Tem zebice e tem problema na caminhonete de falta de manutenção ou quebrou o molejo. Vamos lá que eu vou explicar essas duas particularidades. Beleza? Por que eu disse que foi feito pelo Zeba um serviço? Porque o freio está novo. Ó. Cilindro novo. Cilindro novo. Mola do freio também colocaram nova. Certo? Patinho e lona novo. Pela grossura aqui, deve ser a famosa sapata 1X. A campanha deve estar fina. Colocar uma lona mais grossa. É um artifício válido, tá? É um artifício válido. Nesses carros mais antigos tinha esse artifício. Você pedia a lona de freio 1X, 2X. Se eu não me engano ia até 3X, que era quando a campanha estava muito fina, desde que na tolerância você colocava uma lona mais grossa para ficar o freio mais alto. Então pela grossura aqui, acho que é um X. Ou pode ser original também. Enfim. Só uma curiosidade aí para vocês dos guerreiros do BDA. Vamos lá. O que eu digo que é o Zeba? Ele mandou fazer esse caninho de cobre e deixou solto. Tá vendo? Aí o caninho quebrou aqui. Quebrou aqui e está pingando aqui. Sem falar que aqui foi feito esses caninhos todos novos. Tá vendo? Todos esses caninhos novos aqui e ficou solto. Porque esse T é preso no espelho. Certo? Se ele é preso no espelho, é para firmar. É para firmar aqui. Vocês ouviram ele chegando? O apresentador MIG. Também está solto. Aí junto que o cano está solto aqui. Olha ali. E está solto aqui. O que acontece? Vai quebrar. E quebrou. A gente vê que o cano é novo. É novo. Olha aí. É um cano novo. Quebrou. Trepidação. A caminete ia ficar sem freio. Estava na iminência de ficar sem freio. Outra coisa que eu percebi. Foi que o filtro foi trocado. Colocaram um filtro novo. Então trocaram o óleo do motor. Trocaram o filtro. Fizeram a... Olha o disco de freio. Como é que está por fora ali. Olha lá. Nós vamos tirar ali a roda daqui a pouco. Vocês vão ver melhor. E aqui... Então não é que revisaram, gente. Fizeram serviços localizados. Mas não deixa de ser um... Não deixa de ser errado isso. Porque não foi feito o... Uma revisão. Ô, Messia! Agora eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês. O que aconteceu que andou muito tempo precisando de revisão. Está vendo esse suporte aqui do molêjo traseiro? Aqui, ó. Ele é assim, ó. É uma peça soldada no chassis. Tem um olhar aqui, certo? Aqui andou tanto tempo com a mola quebrada que gastou. Vai lá, Messia. Ó. Estão vendo a bucha se mexendo aí, ó? Então, continua, Messia. Ó, bem aqui, ó. Está vendo? Bem aqui, ó. Acabou a parede do... Acabou a parede do suporte. Aqui a bucha, ó. Bem aqui, assim, a bucha se mexendo, ó. Então, imagina como que está a estabilidade dessa caminhonete. Já não é um primor de estabilidade. Agora, com o molêjo solto, assim... Então, vai ter que fazer o que aqui? Vai ter que levar numa dessas empresas que mexe com o chassi de caminhão para tirar esse suporte aqui, fazer um tubo novo e colocar aqui, ó. Porque desse jeito não dá para ficar. Embaixo aqui já até estourou a bucha do jumelo, ó. Muito obrigado, Messia. E ele mesmo. Então, vocês perceberam aí, né? Esse lado também gastou, ó. Bem aqui, assim, tem a bucha. Bem aqui, ó. Está vendo um pedacinho da bucha aqui, ó? Então, aqui está numa paredinha fininha. Está aí na iminência de quebrar esse lado aqui. Então, a gente precisa... Troquei esses dois suportes aí. Vou ver se tem para vender esse suporte. Se tiver, tem lá no cara que mexe com o chassi, só do chassi, e trocar isso aí. Beleza? Esse dianteiro eu sei que vende. Esse dianteiro aqui eu já troquei já. Aqui é com o cravo, ó. Você tira ele e coloca. Os traseiros tem para vender. Acho que tem para vender também. Se não tiver, tem que fazer num torno. Aqui também acho que, acredito, dá para fazer. Beleza? Então, guerreiros, é o seguinte. Não sei se vocês estão percebendo minha voz aí um pouco mais rouca do que o normal. O que acontece? Eu estou com uma gripona braba. Por isso que eu até faltei esse dia. Então, garra na orelha. Só que é tipo uma alergia que eu tenho de vez em quando. É sintoma meio griposo, assim, beleza? Mas é normal. No esquento pode não. Show de bola? Mas o show não pode parar. 100%. Serviço da Smurfette. Esse lado aqui, ó. Já está montando aí, ó. Graxa azul. Teve um serviço de bandeirantes que eu fiquei repetindo. Graxa azul. Graxa azul. Sem parar. Ó. Chime da direção está ok. Chime esse aqui é o peso que fica a direção. Tem que ser pesadinho esse mesmo, ó. Aqui monta com bastante graxa. Esse lado aqui já está desmontando. Já está montando. Olha o fio. Olha onde ele é o fio pegando aqui. O fio vai acabar, gente. Fica. Já comprei o microfone. Vai acabar esse fio. Aqui na traseira. Depois eu mostro para vocês. Assim que a gente terminar. Ó. Estamos acabando de montar aqui. Olha o suporte que você fez aqui. Olha o suporte aí, ó. Suporte para o caninho. Beleza? Só que aqui está esperando chegar umas pecinhas ali. E umas travinhas. E esse lado aqui está desmontando ainda o munhão, ó. Está desmontando o munhão ainda. Vai desmontar para trocar ali. Fazer aquele serviço ali. E eu quero mostrar depois para vocês. Colocar um amortecedor de cabine nessa caminhonete. Mas é inútil. Deixa eu ver se dá para ver ele aqui, ó. Aqui ele aqui, ó. Está vendo? Amortecedor de cabine em uma bandeirante. Aí como é que você coloca o amortecedor? Num lugar que não tem suspensão. É porque o amortecedor tem que estar ali. Se tivesse uma mola. A cabine está fixa aqui no coxinho. Olha o coxinho aí, ó. E o amortecedor está aí fixo também. Quando eu levantar, vou mostrar para vocês esse amortecedor aí. Então, estamos fazendo o serviço da Smurfette agora. Munhão. Esse munhão já tem um vídeo aí, como eu falei para vocês. Esse vídeo aqui, ó. Vídeo detalhado de munhão de bandeirantes. Beleza? Revisão da Smurfette. Olha aqui, style está ficando agora dianteiro aí, ó. Esse é o protocolo Águia. Munhão feito dentro do protocolo Águia. Disco novo. Terminais de direção. Olha aqui. Olha aí. Style, hein. Aquele vazamento aqui embaixo acabou. Está vendo? Se estiver vazando, se está vazando aqui embaixo, é munhão. Tem que fazer. Reparo do munhão. Tem que fazer. Olha o Messia preparando aqui a caixa de transferência aqui. Você tirou o amortecedor lá, Messia? Da cabine? Tirou, né? Eu ia mostrar para vocês. Lembra que eu falei para vocês do amortecedor? Aí acabou que chegou a gente ali e eu tive que ir atender. Olha só. Olha o amortecedor. Amortecedor de fusca. Eu tenho quase certeza que é o amortecedor dianteiro de fusca. Aí tiveram a brilhante ideia de colocar aqui na cabine, ó. Colocar aqui. Aqui e lá na cabine. E lá, ó. Nesse parafuso ali, ó. Bem aqui, ó. Esse parafuso, ó. Aí eu pergunto. O que vai amortecer aí se a cabine está fixa em cima dos coxinhos? Nada, gente. Não amortece nada. Aí, ó. E estava batendo o escapamento, ó. Batendo o escapamento. Foi porque não, tira isso daí. Isso aí não funciona nada, não. Vamos colocar agora a caixa de transferência. Olha lá. Olha o preparativo da caixa de transferência, gente. Olha lá. Spray limpa contato. Ali onde vai ser feita a junta. Está vendo? Protocolo águia. Protocolo águia. Vamos colocar bem aqui, ó. Nossa junta. Colocar bem aqui, ó. Juntinha nova já está colocada. Vamos montar a caixa de transferência. Chique show. Projeto do Messias aqui. Ó. Fez um suportezinho para segurar o cano. Colocou os caninhos de freio. Prendeu aqui. Deixa o músico terminar aí o serviço dele. Olha aí a diferença. Prendeu os canos de freio. Prendeu a tubulação agora. Está vendo? Olha aí a tubulação presa. Mas não está pronto ainda. Está terminando. Está no projeto. Está esperando uma peça chegar. Projeto do Messias. Guerreiro águia. Trocou as buchas de amortecedor tudo, né? O Messias falou. Ó. Bucha de amortecedor também foi trocada. Bucha cônica. Olha aí. Buchas novas. Tudo de pneu a gente colocou, ó. Caminete vai ficar style essa bandeirantona aqui, hein? É isso aí. Vocês viram só? Então, guerreiros. E outra coisa. Olha o câmbio de bandeirantes. Nos diferenciais você coloca 85, 140. E no câmbio da tração, o 90 GL4. E troca com 20 mil, tá? Não passa disso, não. Bandeirantes é muita brutalidade. Não pode ficar brincando com o óleo de transmissão, não. Olha aí, ó. Já tirei a foto Oscar Goest 2? Acho que já, né? Mas se não tirei, vamos tirar de novo? Só para o Henrique ficar bravo? Então vamos. Foto Oscar Goest 2. Vamos aqui no esmurfete acompanhar essa remoção do óleo do diferencial dianteiro. Que o traseiro estava com água, um pouquinho. Vamos ver esse traseiro aqui. Vai lá, moço. Solta para nós ver aí. Jesus amado. Olha isso aí. Olha os pedaços de ferro. Traz aqui, você aperta aqui. Olha isso aqui, gente. Olha aí. Não, e olha o tantinho de óleo que está saindo. Olha aí. Até agora não saiu 300 e meio de óleo. Vai quase 2 litros e pouco aí. Eu vou passar para o cliente. O que eu vou passar para ele? Falar o seguinte. Você, vamos colocar esse óleo aqui, andar. Daqui 5 mil quilômetros, trocar tudo de novo. Eu vou passar isso para ele. Essa alimentação para ele. Aí foi vendida essa caminhonete como caminhonete revisada. Aí eu pergunto para vocês. Será que a caminhonete foi revisada? Será que o cara revisou e não trocou esse óleo, vicia? Ah, não trocou nada. Olha o que é pó de ferro que ficou na estufa. Olha aí. Se tivesse trocado, não estava nessas qualidades, não. Olha aí. Netão, esse monte de pó de ferro aí não está ruim esse diferencial? Guerreiros, é o seguinte. Esse ímã já está aí por causa disso. Porque coroa e peão vai soltar lasquinha mesmo, certo? Elas vão soltar essas lasquinhas. Nesse caso aqui, como e inclusive eu estou fazendo um o tempo parece um silicone novo aqui. Eu não sei se foi mexendo esse diferencial. Enfim. Nesse caso, eu vou colocar o óleo novo e falar para o cliente. Vamos monitorar aí porque tem que ficar de olho. E coloca um óleo 840 aqui, tá? Guerreiros. 85, 140. Pode soltar, vicia. Não, eu achei que tinha pouco óleo. Mas não era que era pouco óleo, não. Era só a pressão mesmo que estava segurando. Soltou o bujão de cima. Olha como é que melhorou. Questão de segurança, né? O bujão tem que ser assim. Ele tem que ser recuado aqui para um lado, né? Para não ficar aqui embaixo. Mas olha só. Se fosse aqui embaixo, seria melhor para fazer esgotar o óleo, né? Porque bem que assim, ó. Vai ficar um olhinho velho. E aí não tem jeito, gente. Não tem como tirar. A gente vai deixar aqui escorrer no máximo. Mas ainda assim vai ficar um pouquinho. Deixa escorrer bastante, vicia. Olha isso. Que óleo queimado. Enfim. A Smurfette vai receber óleo novo geral. Vai receber uma carga de óleo aí, ó. Sangue espanhol aí na Smurfette agora. Tudo óleo Repsol aí. Olha a bandeirante já na reta final do serviço. Deixa eu ver se já prendeu aqui. Não, ainda não prendeu aqui. Aqui é a parte traseira. Colocou o parafusinho, ó. Lembra que estava sem parafusinho aqui lá no começo? Agora está preso aqui. Os caminhos estão fixados. A traseira aqui eu não vou mostrar ainda porque não está pronta ainda, certo? A caixa de transferência já está aqui no lugar. Olha que está ele aí. A dianteira está pronta. A pinça foi embuchar. A pinça. Já mostrei as buchas, né? Então é isso, guerreiros do BDA. Trota bandeirante. Tá? Quase pronta. Falta pouco. Messias, vai agarrar na orelha dela aí. Chique show. A pinça chegou? Ah, não. A pinça está aqui, ó. Olha aí que bonita que ficou a pinça depois do protocolo AG. Olha aí. Muito bom. Olha os parafusos aí. É, meu amigo. Aqui, trota bandeirante. É o... É o... Aqui separa homens de meninos, hein? Né, Messias? É verdade. Não é fácil nada. Para quem mexer, sabe o que é. 90% pronta. Vamos testar agora. Claro, essa parte aqui do suporte do molejo, como eu falei para vocês, aí é com o cliente e tem que levar em um pessoal que mexe com o chassis. Se não tem bastante oficina que mexe com o chassis de caminhão, o ideal é ir lá nesse lugar. Agora está aqui pronto. A tubulação de freio nova. Sangrou, deu freio. A transferência montada. Agora nova transferência daquela outra bandeirante está aqui agora. Essa caminhonete está sem cardan dia inteiro. Eu vou falar para ele, eu vou falar para ele colocar, vou falar para ele colocar, esse que coloca aquele cardan da outra ali, para a gente testar. E olha aqui, ó. Suspensão pronta, a parte de, a parte de freio nova, pinça nova com reparo novo. Agora, ó, reparo de pinça novo, a pinça pintada, jogo de pastilha. Chique show, né? Olha aí. Que beleza, hein? Que beleza. Então, gente, vamos terminar agora aqui. Eu vou ver com o cliente se a gente coloca esse cardan dianteiro da outra ali, que aí nós vamos testar essa caminhonete no ar aqui. Show! Olha aí, esmurfete. Ficou bonito, hein? Ficou top isso aqui, hein? Olha aí. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Toyota Bandeirantes, a esmurfete, serviço pronto, munhões, suspensão, caixa de transferência, pronto. Foi alinhada, olha lá a diferença, olha lá. Parou o vazamento lá no munhão, tá vendo? Olha que top, guerreiros, que top. Olha aí. Deixa eu vir perto aqui, olha lá. Tá vendo? Quando o munhão tá bom, ó. Sem vazamento aí. Munhão é essa bola que vocês estão vendo no eixo aí, ó. Pinças foram trocadas, reparo. Opa! E vamos fazer o seguinte, pra encerrar esse vídeo da Bandeirantes, uma coisa que a gente nunca fez. Vamos escutar a melodia da Bandeirantes. Sim, da esmurfete. Cheira da partida aqui, Cheira. Cadê o menino chinês? Precisamos do menino chinês aqui. A gente nunca ouviu. A gente nunca ouviu. Ele tá ocupado ali, falando com a menina ali? Daqui a pouco a gente retoma as gravações. O famoso motor 14B da Bandeirantes, motor Toyota. Uns dizem que ele é oriundo da MWM. Olha lá, China. Partida! É muita melodia. Tem uma torrada, hein? Tem uma torrada, hein? Rapaz, olha esse motor. É um animal selvagem, né? Deixa eu ficar aqui de lado, que tem um sol batendo ali. Eu não sei como é que vai ficar a luz. Deixa eu me abaixar, por causa do sol. Tem um raio solar bem aqui, ó. Final do expediente. Gostou aí desse vídeo da Bandeirantes? Encerramento com o Urro. Com a melodia desse motor 14B, que não tinha até então, né? Agora tem. Gostou desse vídeo aí do nosso canal? Quer ficar por dentro desse mundo 4x4? Se inscreva em nosso canal. Netão, nós queremos saber como é que ficou o freio, Netão. Beleza. Olha lá. Parte do freio agora aqui. Ó, tem um suporte segurando o caninho. Tá preso ali os T. Novas conexões, tá vendo? Aí, guerreiro. Isso aqui nós fizemos um verdadeiro milagre. Por que, Netão, milagre? Porque não tem essas peças, gente. Não tem. Não conseguimos. Deixa eu até ficar do lado do Toyota Bandeirantes ali, 4x4. Não tem essas canas de freio, essas coisas aí. Foi um milagre. Tinha que pegar cano de outros carros e fazer adaptação e conexão e... Daquele jeito. Beleza? Dessa maneira, agora sim, nós vamos encerrar esse vídeo. Dessa Toyota Bandeirantes azul Esmurfette. Vou falar para o cliente escrever ali na porta. No para-brisa. Esmurfette. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aquele abraço.